O DJ Auto testou a versão Lexus UX 250H. O crossover compacto de luxo, motor 12.0 e detalhe, versão híbrida. Economia impressionante, chega a fazer o consumo 16km dentro do centro urbano. É o mais vendido da marca. O modelo encara concorrentes de peso, como BMW X2 e o Volvo XC40. E quais as vantagens da linha freio e troca? Ela se destaca pelo preço, as revisões são das próprias funcionárias Toyota, com baixo custo das revisões e a durabilidade já conhecida pela marca japonesa. A Toyota, ela chega à quarta geração, com mais de 20 anos de experiência no sistema híbrido em seus carros. No link, vou deixar aqui o contato para mais informações. Fica aqui a dica, faça o teste de drive, rola com o Sessionário Flex. Dirige a Autofilm por aqui e até a próxima.